Fudeu garai MC trainha É o bravo de Recife Me bati com a mina Toda assanhadinha Me fez um convite pra fumar uma coisinha Toda chafadinha Ela quer dar uma sentadinha Pai de pé na aberta e dá aquela encachadinha Pai de pé na aberta e dá aquela encachadinha Você tá com a bocetinha Pai de pé na aberta e dá aquela encachadinha Vai, pai, para Pai de pé na aberta e dá aquela encachadinha Pai de pé na aberta e dá aquela encachadinha Vai, pai, para Ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram E vivi é mais uma do John Jones, não tem jeito Me bati com a mina, toda assanhadinha Me fez um convite pra fumar uma coisinha Toda chapadinha, ela quer dar uma sentadinha Cai de perna aberta e dá uma pele caixadinha Cai de perna aberta e dá uma pele caixadinha Cai de perna aberta e dá uma pele caixadinha Cai de perna aberta e dá uma pele caixadinha Cai de perna aberta e dá uma pele caixadinha Ah, agora eu entendi, agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram E vivi é mais uma do John Jones, não tem jeito